Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, bom dia. Sete e meia em Brasília. Estamos iniciando mais uma edição do Repórter Nacional, que hoje traz os seguintes destaques. Planos de saúde terão de bancar teste da varíola dos macacos. Decisão é da ANS. Conselho do PPI aprova modelo de concessão do Porto de Santos à iniciativa privada. A STF mantém restrições ao decreto de compra de armas e munições. Após desabamento de galpão em Tapecerica da Serra, a cidade decreta luto de três dias. Muito bom dia para você que acompanha o Repórter Nacional. Hoje é quarta-feira, 21 de setembro de 2022. E bom dia para você também, Miguelzinho Martinho. Bom dia, Monique Castilho. Bom dia também para a Ana Lúcia Caldas, que já está aqui com a gente. E tem informações sobre a varíola dos macacos. Ana, estou me referindo aí ao teste para diagnóstico da doença, que foi incluído no hall de procedimentos da ANS. É isso mesmo, Miguelzinho. Bom dia para você, Monique. Bom dia a todos. Olha, por causa do número de casos no país, já são 7.019 casos, né? Segundo os últimos números do Ministério da Saúde, com duas mortes, A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu, então, tornar obrigatório a inclusão, né? Garantir essa inclusão da realização do teste nos planos de saúde, né? A resolução normativa foi aprovada ontem e determina que o usuário tem que ter indicação médica para fazer esse teste. Ona, e como que esse teste vai ser realizado? Explica para a gente. Olha, o exame é realizado a partir de amostras de fluídos coletados diretamente, né? Daquelas lesões que se manifestam na pele de quem está com a doença, ou está com a suspeita da doença, né? Usando aí um suave que a gente já ficou sabendo, que é aquele cotonete, né? Já é conhecido o nosso. É, já está bem bastante conhecido. Então, essa análise vai, então, detectar ou não, né? A presença da doença. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o rol de procedimento já foi atualizado 12 vezes este ano, né? E incluiu até agora 22 procedimentos, né? Aliás, 20 medicamentos e 11 procedimentos. Agora, ontem também a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro do primeiro teste para diagnóstico da monkeypox no país. É isso mesmo. A Agência, então, de Vigilância Sanitária, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro do primeiro teste aí para diagnóstico da varíola dos macacos, né? Da monkeypox aqui no país. Com isso, vai ter mais laboratório aí, tendo acesso ao kit de diagnóstico que é produzido pelo Biomanguinhos lá da Fiocruz, né? E aí, a expectativa é que aumente o número de laboratórios, então, fazendo o teste para a varíola dos macacos. É uma boa notícia a gente ficar aguardando. Obrigada, Ana. Obrigada. As empresas públicas responsáveis por portos do Rio de Janeiro e do Pará entraram na fila do programa de privatizações do governo federal. Foi o que decidiu o conselho do programa de parcerias de investimentos, em reunião nesta terça-feira, que tratou também da desestatização do Porto de Santos. Lucas, por Deus, Leão. O governo federal incluiu as companhias de docas do Rio de Janeiro e do Pará no programa nacional de desestatização e aprovou novas regras para a privatização do metrô de Belo Horizonte e do Porto de Santos, que, segundo o executivo, podem ser leiloados ainda neste ano. O conselho do programa de parcerias e investimentos deliberou sobre a transferência para o setor privado dessas empresas nesta terça-feira. Também foram definidas as regras para a desestatização da Engeia, a empresa pública gestora de ativos da União. Os casos mais avançados para a privatização são o metrô de Belo Horizonte, sob o controle da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que deve ter o edital lançado nesta sexta-feira, e o Porto de Santos. O conselho do PPI também aprovou nesta terça-feira novas diretrizes para acelerar os processos de privatizações, além de novas diretrizes para apoiar estados, distrito federal e municípios em processos de desestatização de empresas locais. O conselho do PPI ainda aprovou as diretrizes para a relicitação dos aeroportos de Viracopos, em São Paulo, e de São Gonçalo do Amarante, em Natal, no Rio Grande do Norte. O processo de privatização desses aeroportos também está em análise no TCU. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão. Eleições 2022. E vamos à agenda dos candidatos à presidência de hoje, como sempre, seguindo a ordem alfabética e respeitando os primeiros colocados nas pesquisas registradas no TSE. Ciro Gomes, do PDT, participa de Sabatina, em São Paulo, e à noite concede entrevista a um podcast. Jair Bolsonaro, do PL, não tem compromissos de campanha nesta quarta-feira. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participa de encontro com os movimentos de pessoas com deficiência em São Paulo. Também em São Paulo, Simone Tebet, do MDB, faz caminhada pela manhã e à tarde em Rio Claro e São Carlos, interior do estado. E faltam 11 dias para as eleições. Reta final de campanha. Nessa época, aumenta o volume de envio de correspondências pelos Correios, especialmente de candidatos. E quem está no estúdio e conversa sobre isso agora com a gente é Paula Guinatti, superintendente nacional de Canais dos Correios. Paula, muito bom dia para você. Bem-vinda ao Repórter Nacional. E explica para a gente, como que é feito esse trabalho de mala direta? E deve ser muito intenso, né? Mesmo em tempos de campanha, feita pelos celulares e redes sociais, ainda é forte? É bastante forte. Bom dia, Monique. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia aos telespectadores, aos ouvintes. A questão da mala direta, né? A gente pensa que com a substituição das mídias digitais não há mais espaço para comunicação em papel, mas isso não é uma verdade. A vantagem da mala direta para o candidato nesse período é a mesma vantagem que empresas, ONGs, profissionais liberais têm, que é poder segmentar o envio dessa mala, fazê-la para aquela região em que faz sentido a proposta do candidato. E mesmo quem não tem mailing, que é uma dificuldade ter número de todo mundo, alcance em mídia social, pode contar com a mala não endereçada e destinar aquele objeto para aquela região-alvo, para aquela cidade ou para aquele conjunto de municípios em que o candidato tem que conversar com a população e muitas vezes não tem um meio para fazê-lo. Então, mesmo com rede social, com WhatsApp, ainda é muito utilizada a mala direta. O tradicional continua forte. O tradicional continua forte. Bem, tem esse trabalho e tem também a questão dos mesários, por exemplo, o vale postal eletrônico para o pagamento deles. Como funciona esse fluxo? Os Correios colocam à disposição dos tribunais regionais eleitorais um conjunto de soluções para o período eleitoral. Então, além de, por exemplo, fazer o pagamento da alimentação dos mesários por meio do vale postal eletrônico, antes mesmo da gente começar a falar em eleições, os Correios já estão transportando, por exemplo, o material de apoio que vai ser utilizado nas zonas eleitorais, as urnas eleitorais. Esse ano, por exemplo, nós temos mais de 100 mil urnas transportadas pelos Correios. Algumas já foram transportadas antes mesmo do período eleitoral, com essa possibilidade de você fazer a organização das urnas pelas zonas eleitorais e outras serão transportadas pelos Correios no fim de semana das eleições, quer seja primeiro turno, quer seja segundo turno, onde houver. Então, a gente tem um conjunto de soluções para os TREs. E aí, sobre esse assunto, é importante lembrar que os Correios precisam correr, né? Porque o prazo limite para a distribuição de propaganda eleitoral no primeiro turno é até às 10 da noite do dia 1º de outubro, ou seja, um dia antes da eleição. Exatamente. Mas isso já é o nosso dia a dia, né? Enquanto estamos aqui, milhares de colegas dos Correios já estão trabalhando para garantir que, por exemplo, a troca de correspondências entre as capitais e as principais cidades do país ocorra no dia seguinte ao da postagem. Então, os candidatos podem confiar que, fazendo a postagem, essa é a última semana de postagem de objetos para o primeiro turno, não é? Todos eles serão entregues até a data limite definida. E, havendo o segundo turno, quem confiar aos Correios a partir do dia 3 de outubro, também até o dia 20 de outubro, vai ter a entrega das suas malas ou dos demais objetos que os candidatos podem postar partidos também. E, apenas destacando, estamos falando de logística, que nos parece realmente ser muito grande essa logística, mas tem as correspondências do dia a dia que precisam ser mantidas. Todos os dias a gente entrega quase 12 milhões de objetos. É muita coisa. É muita coisa. Então, é o dia a dia dos Correios fazer isso, ligar todos os municípios em tempo ótimo, com qualidade, com nível de serviço. Então, podem confiar que os objetos também, que não são os objetos do período eleitoral, estarão sendo entregues com nível de qualidade adequado neste período. Tá ótimo. Paula, mais alguma coisa que você gostaria de complementar para a gente? Mais alguma informação da logística dos Correios? Porque a gente tem também as cartinhas do Papai Noel daqui a pouco. Dia das Crianças chegando, né? Você quer falar mais alguma coisa para a gente? O último trimestre do ano, Monique, é um trimestre bastante aquecido no Brasil. As principais datas promocionais do varejo vão acontecer agora. Tem até Black Friday também, que agora já foi incorporada, né? Singles Day, que é uma data que era tipicamente chinesa e que agora a gente aproveita também. O consumidor brasileiro tem essa opção. Então, temos Dia das Crianças, vamos ter Black Friday, vamos ter Singles Day. A gente tem o Natal, que é uma data forte também. Então, do ponto de vista de apoiar o negócio nacional, as pequenas empresas, o e-commerce como um todo, nós estamos preparados para o crescimento de objetos que estão previstos. No ano passado, a gente teve um recorde de quase 4 milhões de objetos distribuídos num único dia, neste período do ano, né? Só de encomendas da Black Friday. Então, tanto apoiando essa questão do desenvolvimento, né? Do e-commerce, quanto permitindo que em qualquer lugar do país, né? As pessoas tenham acesso aos produtos que, muitas vezes, ali no entorno, no comércio local, não está à disposição. Além disso, como você falou do Papai Noel dos Correios, daqui a pouco a gente vai divulgar no nosso site as informações. Já daqui é tradicional campanha Papai Noel dos Correios, para que todos nós possamos ser o Papai Noel de uma criança que faz um pedido. Essa é uma campanha que mora no nosso coração e que envolve empresas, ONGs, pessoas que querem ser o Noel de alguém. Adotar uma cartinha. Adotar uma cartinha. Então, em breve, elas estarão à disposição também. Outras informações sobre o período eleitoral, sobre os produtos dos Correios e sobre as cartinhas do Papai Noel podem ser pesquisadas no nosso site. É importante destacar, por fim, que os Correios estão trabalhando cada vez mais para facilitar justamente o rastreamento também dessas encomendas. Isso. Recentemente, nós lançamos o rastreamento por meio do CPF ou do CNPJ. Então, agora, não é preciso mais guardar o papelzinho, anotar no papel de pão. Com o seu CPF ou com o CNPJ da empresa, você faz o rastreamento das encomendas que enviou, inclusive daquelas que estão destinadas para você também. Está ótimo. Paula Guinatti, Superintendente Nacional de Canais dos Correios, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada e um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Desde o início da semana, estamos trazendo aqui reportagens sobre o papel de cada político que iremos eleger no dia 2 de outubro. Hoje é a vez dos senadores. Vitor Ribeiro. O Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados, que tem a cúpula virada para cima, e pelo Senado, com a cúpula virada para baixo. Apesar de terem atribuições semelhantes, como fazer leis, existem diferenças na atuação de senadores e deputados federais. É o que destaca o especialista em Direito Eleitoral e professor da FGV Direito Rio, Álvaro Palma de Jorge. Tem uma competência fundamental que a gente já viu sendo utilizada no Brasil pelo menos duas vezes, desde a Constituição de 1988, que é a possibilidade de processar e julgar o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército Aeronáutico e tal, nos chamados crimes de responsabilidade. Da mesma forma, o Senado tem a competência para julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para além disso, o Senado tem uma competência para aprovação de uma série de cargos, representações diplomáticas do Brasil, mas talvez a mais importante atribuição do Senado seja justamente a de sabatina e aprovação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É também o Senado quem sabatina autoridades como o Procurador-Geral da República e o presidente do Banco Central, após a indicação feita pelo presidente da República. O especialista Álvaro Palma de Jorge detalha uma outra diferença entre deputados federais e senadores. Enquanto a eleição para deputados é proporcional, a dos senadores é majoritária. Este ano, vamos às urnas renovar um terço dos 81 senadores. Isso significa um parlamentar para o Distrito Federal e cada um dos 26 estados. Da Rádio Nacional, em Brasília, Vitor Ribeiro. Repórter Nacional Chegou a hora da gente pegar aquele nosso avião e ir direto a Paris, aos estúdios da Rádio França Internacional. Quem está com a gente hoje para atualizar os destaques é Ana Carolina Pelis, que tem informações sobre a guerra na Ucrânia, que já passa aí dos 200 dias, né? Bom dia, Ana Carolina. Bom dia, Monique. Diante da contra-ofensiva das forças de Kiev, Vladimir Putin aposta na escalada do conflito. O presidente russo anunciou nesta quarta-feira, será assinado um decreto de mobilização parcial dos redesistos do Exército para atingir o objetivo de sua operação militar na Ucrânia. A declaração foi feita em pronunciamento transmitido em cadeia nacional. Em tom marcial, o presidente russo também disse estar pronto para utilizar todos os recursos para se proteger, inclusive nucleares, e disse que apoia os referendos de anexação dos territórios ucranianos de Donetsk e Lugansk e as áreas ocupadas de Kesson e Zaporizhia. Os pleitos foram anunciados na terça-feira pelas forças russas na Ucrânia. Putin afirmou que tem o dever moral de proteger seus habitantes de neonazistas no poder em Kiev. O chefe do Kremlin insistiu que não é um blefe e acusou os países ocidentais de quererem destruir a Rússia e de recorrer à chantagem nuclear. De acordo com o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, a ordem de mobilização abrange aproximadamente 300 mil reservistas, garantindo que isso representa menos de 1,1% dos recursos do exército russo. A ordem para o recrutamento dos reservistas entra em vigor a partir desta quarta-feira. O decreto foi publicado no site do Kremlin. A embaixadora americana em Kiev, Bridget Green, considerou a medida um sinal de fraqueza da Rússia frente à falta de pessoal para continuar a ofensiva na Ucrânia, que já dura, como você disse, quase oito meses. Muitos observadores acreditam que o Kremlin subestimou a capacidade de resistência dos ucranianos motivados e armados pelo acidente. O exército russo sofreu muitas perdas nas contra-ofensivas ucranianas nas regiões de Kerson e Cartizia, onde as forças de Moscou foram forçadas a recuar, Monique. Ona, vamos falar um pouquinho sobre a Assembleia da ONU. O presidente aí da França criticou a guerra na Ucrânia? É isso mesmo. A guerra na Ucrânia esteve no centro do primeiro dia da Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, na terça-feira. Em discurso contundente, distoando do tom tradicionalmente diplomático usado pelos participantes do debate, o presidente francês Emmanuel Macron disse que a invasão da Ucrânia era uma volta à idade de imperialismos e das colônias e acusou os países que não se posicionam de complicidade com o regime russo. Nessa quarta, a expectativa fica em torno do discurso do presidente americano Joe Biden e do ucraniano Volodymyr Zelensky, que participará de maneira virtual, Monique. Tá ótimo. Muito obrigada pelas atualizações. De volta ao Brasil, no Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros votou pela manutenção da limitação do decreto que trata da compra de armas e munição. Priscila Mazenotti, bom dia. Ela está aqui com a gente e explica tudo pra nós. Oi, Miguelzinho. Bom dia pra você, Monique, também pra quem nos acompanha. Pois é, foi um julgamento virtual que terminou à meia-noite agora, né? Meia-noite de ontem pra hoje, que trata justamente desse assunto. Nesse julgamento, a maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, que é o ministro Edson Fachin. Apenas Nunes Marques e André Mendonça votaram contra. Vamos só explicar aqui rapidinho. Pela decisão do Fachin, a limitação da quantidade de manição deve ser garantida apenas naquilo que é necessário para a segurança dos cidadãos. Ou seja, o Poder Executivo não pode criar novas situações de necessidade que não estão previstas em lei. Além disso, a compra de armas de uso restrito só pode ser autorizada para a segurança pública ou defesa nacional e não com base no interesse pessoal do cidadão. Essas ações, como é que elas chegaram? A partir do questionamento de dois partidos políticos na Suprema Corte. E elas atingem parcialmente dois decretos de 2019 e suspende uma portaria de 2020 sobre esse assunto. Ao divergir do relator, o ministro Nunes Marques argumentou que o direito de autodefesa é uma consequência natural da proteção do direito constitucional à vida e foi aí acompanhado pelo ministro André Mendonça. Então, esse é o resultado do julgamento virtual sobre a compra de armas e munição lá no Supremo Tribunal Federal, gente. Ok, obrigado Priscila. Bom dia. No Rio de Janeiro, o que parecia ser uma fiscalização num consultório sem licença para funcionar, acabou virando uma situação inusitada. É que os policiais encontraram uma passagem secreta no local. Tiago Pimenta está com a gente, direto da capital fluminense. Bom dia, Tiago. Que história é essa? Parece até filme. Oi, Monique. Bom dia pra você. Parece mesmo cena de um filme, né? Mas não é filme, não, Monique. Inclusive, o nome da operação é Nárnia. Uma operação conjunta da Polícia Civil com a Vigilância Sanitária Municipal e o Conselho Regional de Odontologia. Nárnia por quê? Porque ali, naquela clínica clandestina, os policiais encontraram um armário, né? O que supostamente parecia ser um armário. E quando abriram a porta desse armário, tinha uma porta de alumínio que dava acesso à comunidade para Pedro. Isso aconteceu em Irajá, na zona norte do Rio. Então, de Nárnia, aí não tem nada. Inclusive, no local, tinha um dentista que atendia. Ele tentou fugir pela passagem secreta, mas não deu certo. Tentou fugir do flagrante. A polícia prendeu esse dentista. Ele deve responder aí pelos crimes contra a saúde pública e crime contra as relações de consumo. Ele disse à polícia que a passagem secreta foi reconstruída para facilitar o acesso de traficantes da comunidade para Pedro à clínica, quando eles precisavam de atendimento. A clínica Sorrilentes já era investigada há quatro meses pela Polícia Civil, depois de uma denúncia do Conselho Regional de Odontologia. Ali no local, fiscais da Vigilância Sanitária também encontraram instrumentos não esterilizados que eram utilizados nos procedimentos. O próximo passo da investigação é descobrir quais são os traficantes que se beneficiavam ali do atendimento em Nárnia, ou melhor, em Irajá, né? Volto com vocês aí no estúdio. Realmente surreal essa história. Obrigada, Tiago Pimenta. Em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo, luto de três dias após o desabamento de Galpão, que deixou nove mortos. Érica Pinheiro, bom dia, que tragédia, hein? Muito, né, Miguelzinho? Bom dia pra você, bom dia pra Monique. Uma tragédia imensa e uma dor incomensurável para as pessoas aí que perderam seus entes nesse acidente. A prefeitura, como você disse, a prefeitura de Itapecerica da Serra decretou o luto de três dias após o desabamento do auditório da empresa de containers multi-tainer localizada aí na estrada Ferreira Guedes, em Itapecerica. Como dissemos ontem, durante todo o dia, esse foi o assunto aqui da imprensa em São Paulo, durante todo o dia, os bombeiros trabalharam para poder resgatar essas vítimas, não só os bombeiros, mas de 50 homens do SAMU e também da Defesa Civil, ajudando o corpo de bombeiros no resgate dessas vítimas. Muitas pessoas ficaram sob os escombros, né, e tiveram que ser retiradas. 31 pessoas ficaram feridas, 28 foram hospitalizadas e 9 morreram. Os corpos foram levados pelo IML e até amanhã de hoje, a maioria já tinha sido retirada pelas famílias para o velório e enterro. De acordo com a major do Corpo de Bombeiros, Luciana Soares, de 60 a 70 pessoas estavam nesse auditório, acompanhando uma reunião, quando o galpão da empresa e a laje desabou. A área tem, aproximadamente, todo o galpão, 10 mil metros quadrados. O caso está sendo investigado. Uma perícia, claro, vai ser feita para identificar direitinho quais foram as causas desse acidente que provocou tantas mortes. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, o projeto anteriormente aprovado pela CETESB foi irregularmente alterado e estava em processo de regularização. A gente acompanha os desdobramentos desse caso e traz aqui o repórter nacional assim que estivermos. Volto com vocês aí no estúdio. De fato, lamentável a nossa solidariedade aos parentes e amigos das vítimas. Obrigado, Erika. E um outro desabamento agora em Belo Horizonte. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas no desabamento de um prédio de cinco andares no bairro Planalto, na região norte de Belo Horizonte. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência por volta das 4h50 da madrugada desta quarta-feira. O imóvel ainda estava em construção, mas uma família morava na cobertura. Após o trabalho de resgate das vítimas, a Defesa Civil vai avaliar o impacto para as residências vizinhas. Pelo menos uma casa foi atingida pelos escombros. Até o momento, são quatro vítimas, duas mulheres e um homem idoso que foram resgatados com vida. E uma mulher idosa que, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. As identidades das vítimas não foram divulgadas. O prédio, além da garagem, tinha quatro andares com residências e estava em fase final de acabamento. Ao longo da nossa programação, a gente atualiza você sobre esse caso. Mega Sena 2522 sorteia hoje um prêmio estimado em 150 milhões de reais. Esse é o segundo maior prêmio do ano da principal loteria da Caixa Econômica Federal. Eu não aguento mais entrar em bolão, Miguelzinho. Tomara que dessa vez a gente ganhe. E vai dar certo, sim. O sorteio vai ser realizado a partir das oito da noite, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às sete horas da noite, em qualquer lotérica ou pela internet. Agora são sete horas e cinquenta e quatro minutos. Um bom dia para você, uma ótima quarta-feira. Te convido a voltar amanhã, sete e meia da manhã, no Repórter Nacional. Lembrando sempre que na Rádio Nacional e na TV Brasil tem muito mais informação e entretenimento. A gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho